Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou o Faustino Neto, o Nerd Tatuado e hoje vamos trazer aqui pra vocês um assunto que foi bafafá, que foi comentado, que foi e que não podemos deixar de falar aqui a nossa humilde opinião se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, compartilha com todos os amigos e não se esquece de ativar o sininho pra dar aquela fortalecida aí e pra gente conseguir ver se a gente consegue trazer money bufunfo aqui pro canal porque a gente faz de coração, sem receber nada, a gente não tem monetização e você também pode nos ajudar apoiando no nosso picpay.me barra nerd tatuado se tornando um assinante ou fazendo o Pix da Alegria, que é contato arroba nerd tatuado olha, ajuda a gente, a gente precisa de ajuda pra comprar equipamento, pra melhorar a iluminação pra fazer conteúdo bacana aqui pra vocês, tá? eu não poderia deixar de falar aqui, a gente já fez live sobre o Oscar a gente já fez live antes do Oscar, depois do Oscar a gente já fez um podcast, vocês já devem ter assistido aqui se ainda não escutou o nosso podcast, procura NTCast no Spotify ou Nerd Tatuado, você vai ver que a gente vai estar lá batendo papo com vários convidados vários artistas famosos, olha que chique as lives estão mais salvas, você pode procurar em algum card, vai aparecer alguma live anterior desse vídeo mas, o que aconteceu? você tá em que mundo, que bolha você vive, né? aconteceu que na premiação do Oscar, antes do Will Smith vencer o Oscar o ator Chris Rock fez uma piada ruim uma piada infame, que não deveria ser contada não deveria ter passado pelo crivo do Oscar, nem pelo seu empresário a piada foi muito ruim eu vou falar um comentário que um youtuber que eu sigo, que eu acompanho, que é o Ex-Nobre falou que a piada dele, abre aspas que a piada dele não foi tão assim, tão pesada porque ele não envolveu uma doença séria grave se você ainda não sabe, a esposa do Will Smith, a Jada ela tem um problema de alopsia, que é queda de cabelo feminino pra mim, como homem me atinge muito se eu tivesse calvície como todos os homens hoje se tiver uma calvície, isso atinge bastante a calvície, então o homem vai o que? vai lá, pega seu money e faz um tratamento de cabelo ou então, bota uma piroquinha e resolve já atinge muito a autoestima do homem, imagine pra mulher isso é algo que, como ela é uma pessoa pública deve ter sido divulgada no seu programa, em mídia, ou não não importa se ela falou abertamente mas ele fez uma piada sobre ela fazer o papel de dia eu não vou repetir a piada que é um filme da The Mule, muito antigo que ela raspa o cabelo pra servir ao exército essa piada não foi no melhor momento porque assim gente, vou deixar bem claro aqui a atitude, vamos botar uma parede aqui a atitude que o Will Smith tomou também não é correta de violência mas naquele momento que ele vinha passando eu acho que foi impensável foi o calor do fogo que você chega num momento tudo escurece, só tem você e o cara e você parte pra cima isso é a resposta não é a resposta mas eu acredito que foi isso o Will Smith estava sobrecarregado era uma bomba relógio porque ele já estava sendo sobrecarregado pelo próprio filme das irmãs o filme do King Richard que ele fez com as irmãs Vênus e aí é um filme que o cara é muito defensor da família uma carga pesada que você pode ver e você não assistiu o filme ele é um cara que as Vênus estão dando uma entrevista com as garotas menores de idade com um cara branco e o cara faz umas comparações ruins e o cara é, olha, você está fazendo algo você está vendo que são duas garotas negras você não pode estar fazendo isso se você não viu isso está aí no YouTube você pode procurar a King Richard vai ver essa entrevista ele fala muito fortemente ao cara que está entrevistando então ele tem um instinto defensor da família eu acho que isso trouxe pra Will Smith uma sobrecarga ainda daquele personagem que ele estava, vamos dizer, preso ele viveu aquele personagem ele incorporou aquele personagem não é desculpa mas a sobrecarga que ele estava vivendo naquele momento de comentários públicos sobre o que ele estava fazendo sobre aquilo, aquilo outro velho, você vive sufocado você não vive é o preço da fama ah, você deve estar comentando é o preço da fama ele quis ser famoso ele tem que pagar esse preço mas, gente não é porque a pessoa é famosa que dá direito de você fazer piada com tudo o título desse vídeo é o Oscar dois pesos e duas medidas não tem peso e duas medidas foi o Will Smith e pronto só ele foi o culpado eu acredito que também o Chris Rock deveria ser penalizado como o Will Smith também foi não existe só puni-lo e também, vamos lá o canal aqueles filmes fez uma publicação muito digna e perfeita do que eles falam eles falam que o Oscar teve uma punição só para o Will Smith mas outras pessoas é um resumo que eu estou colocando aqui abre o parênteses outras pessoas que fizeram coisas piores ainda estão na academia e nem uma nota de rodapé foi colocada como pessoas de escândalo de violência de uso de poder de estupro o cara foi condenado ao estupro proibido de entrar nos Estados Unidos e no outro ano foi aplaudido de pé quando ganhou o Oscar né uma das apresentadoras que estava no Oscar ia fazer uma piada sobre o acontecimento da fatalidade que aconteceu no no filme do Alec Baldwin e o seu empresário chegou e disse não não faz não faz isso não está certo as pessoas perderam o nível de sensibilidade as pessoas perderam o nível de respeito é a esposa do Will Smith sofre de uma doença séria uma doença que acaba com a autoestima da mulher é uma doença que agrava a pessoa deixa a pessoa debilitada sem vontade causa depressão causa ansiedade causa um monte de coisa e até o casamento pode ser destruído por isso porque o cabelo da mulher é a apresentação é o é a feminilidade da mulher não sei nem se essa palavra exige feminilidade mas é o todo isso da mulher então pra ela e pra eles é algo pesado que não deveria ser exposto ou respeitado as pessoas tem que ter o limite da piada agora o Chris Rock tá fazendo o que? tá lá contando suas piadas cantando vantagem ganhando dinheiro quando enquanto ganhando dinheiro enquanto Will Smith tá perdendo dinheiro o Will Smith perdeu o contrato com a Netflix o Will Smith perdeu a sua história que ia ser contada na HBO o Will Smith tá perdendo as coisas ele teve que se trancar numa reabilitação pra tentar entender o que tá acontecendo com ele porque imagina a cabeça dessa pessoa o que poderia acontecer com um segundo de estresse de pico que ele teve lá no Oscar imagina um segundo dessa fragilidade de uma depressão ou algo que aconteceu pra ele ele poderia ter na própria vida e a galera ia estar comentando dizendo que era mimimi as pessoas perderam inocência as pessoas eu achei que nessa pandemia eu sempre falei aqui em vídeo que eu achei que nessa pandemia as pessoas iam ter sensibilidade iam ter amor iam ter empatia mas tudo jogado no ralo pra alguns segundos de é vamos dar as mãos vamos todos juntos vamos passar da pandemia acabou a pandemia a galera tá tirando máscara a galera não tá respeitando a galera não tá se vacinando hoje hoje eu lanchando a galera rindo porque não tomou a vacina desculpa velho vai se fuder em 2022 pessoas morrendo você disse que não tomou a vacina meu Deus você é idiota você que não tomou a vacina é idiota tá ligado você tá botando em risco a sua família pessoas que trabalham com você pessoas que convivem com você você mesmo né é eu acho que as pessoas precisam e devem se amar é o peso que a academia tem pra ele pelo acontecimento do Will Smith é é é foda ele ele tá banido 10 anos da academia vai ser o primeiro ano que um vencedor venceu e no outro ano não vai apresentar o Oscar vai ser o primeiro é um ator negro não vamos lutar que foi racismo muita gente tá usando racismo mas eu acho eu acredito que também tem esse peso o Smith é o Smith velho precisamos puni-lo alguém pra isso não acontecer não deveria ter uma nota uma reclamação uma retratação academia dizendo olha vamos tirar o prêmio dele também não acho que ele deveria tirar o prêmio dele deveria ter algo olha não concordamos com a atitude dele e ele vai ter é nos próximos dois anos ele não pode participar como concorrente mas foi banido nem no evento online nem offline ele pode parecer academia e o Chris Rock o que vocês vão fazer com o Chris Rock é a pergunta que eu tenho acho que é a pergunta que toda a população todo cinéfilo vocês estão perguntando e o Chris Rock vai ter o que? no outro ano ele vai estar apresentando fazendo piadas machistas homofóbicas ou de assassinato de cunho político de cunho de que? pra vocês tirarem essa apresentação primeiro é que deveria ter uma aprovação de piadas deveria ter um cuidado da academia olha você vai fazer piada você tem o seu momento você tem essa brecha pra fazer a piada que você quer mas qual será a sua piada meu amiguinho vem cá antes de tu entrar com a tua piada já viu quem tá aí? vi vou fazer piada com não essa piada tá pesada limites limites eu acho que acabou esse é politicamente correto não pode existir tem que poder tudo a piada eu tô facotando piada então posso falar o que eu quiser eu sou humorista eu sou um palhaço aqui contando com o microfone eu posso lhe difamar não eu posso lhe difamar se você me permitir eu chegar pra você olha eu vou fazer piadas com você eu posso continuar tô lhe respeitando estou lhe machucando na hora o cara tá rindo mas por dentro o cara tá distorçado o cara tá acabado gente a gente tem que aprender a ter esses limites espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aí o que você achou o que é que você acha dessa coisa que aconteceu com o Will Smith essa coisa errada esses dois pesos não ter dois pesos e duas medidas foi só um peso o peso pesou pras costas do Will Smith que fica 10 anos banido da academia 10 anos sem poder concorrer provavelmente vai fazer como o Dick Carroll vai se aposentar o Dick Carroll com 63 anos e ele com 53 10 anos de diferença eles já estão se aposentando e a gente tá perdendo grandes nomes grandes atores o Bruce Willis também se aposentou porque tá com problema de saúde né e espero que vocês tenham gostado desse vídeo clique em gostei compartilha com seus amigos não se esquece de se inscrever no canal ativar o sininho aqui embaixo tá aqui embaixo você já sabe dessa ladainha toda ativa o sininho chama alguém pra curtir o canal comenta nesse vídeo o que você acha o que você acha desse não ter peso nem medida só o Smith que se lasca né e você pode nos ajudar contribuindo com o nosso PicPay é picpay.me barra nerd tatuado tá aí na descrição ou contato arroba nerd tatuado ponto com ponto br o nosso Pix faz um Pix e ajuda a gente a trazer mais conteúdo e fazer mais coisas legais aqui fazer sorteio fazer brinde fazer a dança da chuva o que vocês quiserem valeu galera nerd fomos tchau tchau